Fala meu povo, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Bom, hoje a gente vai estar fazendo o desenho de um leão, né? Tô fazendo um tema aqui de animais e tal, animais silvestres e aí no caso hoje vamos estar fazendo o desenho de um leão aí, um estilo próprio e eu quero mostrar o passo a passo, né? Como sempre eu faço, né? Deu uma acelerada no vídeo pra não ficar muito demorado aí pra vocês ficarem assistindo então tô dando uma resumida, faço ele rápido pra quem prefere que seja em tempo real, deixa um comentário aí, né? porque assim, eu vou aprender e vou fazer conforme que vocês desejam então basicamente é isso, eu vou fazer o desenho do leão, né? a lápis e depois entra a caneta e vou explicando mais ou menos o que eu achar necessário aí pra vocês, tá bom? então, quem puder, dá uma curtida, compartilha, se inscreve no canal, beleza? Bom, e aí a gente começa mais um novo projeto esse daí é o leão que eu falei que a gente ia fazer e a gente inicia ali com a questão do esboço vai esboçando bem clarinho e sempre lembrando, né? aí eu tô usando a referência, né? tem uma referência aqui na frente na tela onde eu tô usando, né? o computador e tal o leão o leão meio três quartos ali, né? eu acho que é quase perfil, né? definindo o nariz ali cabeça o olho agora, né? tudo esboço nesse momento aí a gente pode mudar tudo, né? pode apagar e tal olha lá, apaguei deixa eu olhar um pouquinho mais baixo agora um pouquinho mais um pouco menor, né? fazendo a juca ali definindo a barba do bicho ó, fiz um detalhezinho ali só pra dar uma enfatizada deixar deixar um fechamento bacana bom, e aí eu vou fazendo já comecei pelo pelo requadrozinho que eu decidi fazer só enfeite isso aí, né, pessoal? bom, daí eu venho definindo o leão agora, né? pela juba a parte do nariz ali jogando uma textura ali no nariz também a boca a parte que seria o queixo ali, né? basicamente bom, aí você vê que tô criando geral o leão não vai fazer esse faz essas corvinhas assim e tal daí eu vou vou criando isso acaba sendo muito pessoal, né? ah, por que que você fez assim? não sei eu achei legal e decidi fazer não tem um motivo específico, né? é, é, é é muito da minha interpretação do desenho que eu tô vendo desenho não da imagem, né? que é uma foto lá definindo o olho aí canetinha no TIN pode ser qualquer canetinha no TIN, tá, pessoal? ela dá um acabamento melhor do que a caneta BIC, né? no começo eu tinha feito alguns trabalhos com BIC e tal esse daí eu acho que é uma é uma piloto, né? piloto fina os pelinhos aí do do senhor leão bom, e a gente tá quase finalizando aí pra quem não curtiu, aproveita curte aí dá aquela força só porque senão eu não ganho nem visualização aí no YouTube então curte, compartilha comenta se puder também que ajuda bastante e se inscreve no canal, né? ah, tem o lance do sininho aí também se vocês puderem ativar e daí toda vez que eu postar alguma coisa nova aparece pra vocês, entendeu? bom, e eu venho definindo ali enchendo de detalhes espero que vocês estejam gostando aí do resultado do falão do leão estamos quase chegando ao fim bom, só vou colocar mais alguns detalhes eu vou aproveitar e me despedir e agradecer, né? e fiquem de olho nos próximos vídeos aí mais um ou outro detalhe detalhe não acaba, né, cara? se você for parar pra dar atenção você não para, não é um universo à parte mas a gente tá acabando isso aí beleza? bom, esse é o resultado final final, ó finalizamos valeu